Alexandre XRE 300 mais um vídeo do nosso passeio com destino Piranhas Alagoas estamos passando por Garanhuns Pernambuco cidade que tem o Natal Luz altitude aqui é bem alta aí o clima bem agradável vamos passar por uma fenda vamos lá Muito frio E são 9 horas da manhã, né? Se fosse 6 da noite, 6, 7 da noite, você ia ver que é frio aqui Quando ele leva a regarainha Cara, eu lubrifiquei a transmissão um dia antes de viajar Coloquei uma gota de óleo 90 em cada ponto de junção da corrente Então tem aqueles elos, aí por dentro, aí uma gota de um lado, uma gota do outro E por fora, onde tem o o-ring, também uma gota de cada lado E realmente, quando você deixa de um dia pro outro Ela não solta muito óleo, não melamota tanto assim Saiam algumas gotas ainda Ficou legal Já rodamos aí Vamos ver aqui Média 24.8 km por litro 180 km rodados Isso de escada pra cá, né? Aí mais 76 E a corrente, eu parei ali em Canhotinho, olhei A lubrificação tá bem visível ainda Então E aí E aí Vamos lá. Saindo daqui de Garanhuns, lá na frente vamos passar por Águas Belas, terras indígenas. É o que? Águas Belas, é terra indígena. O caminhão permite ultrapassar, mas aí, Tony, passa logo. O cara tem que voltar. Segura. Subida assim também é ruim de ultrapassar, né? É, o caminhão é grande, você tem que ver se vem carro lá na frente e passar rápido. Você não pode ficar demorando na ultrapassagem. Aqui é bom esperar, porque quando é faixa dupla, é porque você não tem muita visão lá da frente. Aí agora já sente que tem uma visão. Aí vamos ver se dá. Só dá pra passar um. Pronto. Só devolta. Olha o retão. Até no horizonte, até onde eu enxergo, é uma reta só. Caramba. E depois dessa desfida é só subir, subir, subir. Já dá pra ver lá no horizonte a usina eólica. Acho que é Saloá, ali na frente. Atenção. Aqui eu não preciso reduzir, porque tá livre, posso passar com o rastro de uma qualidade. Tem uma pedreira aqui, ó. Ai, que medo. É, o caminhão, ele provoca um deslocamento de ar enorme, ó. Eu vou esperar. E aqui eu não tenho visão. Será que ele vai passar? Pega a vessa, pega a vessa, pega a vessa. Ah, mas a moto tem motor pra subir. Aqui é o mesmo motor da Ninja, 650. Kawasaki. Só de bala no velho. Vou fechar esse vídeo aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fui!